Vamos começar pelos fatos Que nossas fotos não retratam no terço Do calor dos nossos olhares e beijos Carregado de sorrisos e abraços É apenas uma imagem congelada Que já olhei por horas, amanheceu lá fora E continuo pensando nesses momentos É um sentimento que eu sei que não tem falta Só volta pros meus braços, por favor Que vai ser o seu lugar de segurança Felina leonina que comigo fica mansa Diaba trabalhosa que só tem cara de santa Já tentou encontrar em outras camas A dopamina que eu vivia te entregando Os arrepios que sentia sussurrando Escutando eu te amo a cada bíblia Esquece sua calcinha na porta do quarto Os convites, barzinho já deixa de lado Sempre sobrou só nós dois no barco furado Então vem, então vem, fica, fica Eu sou uma princesa de castelo Patrícia assanhada Gosta de colar com vagabundo Se bola um beck, deixa a marca de batom No meu edredom, deixa o cheiro do perfume Só me procura porque sabe eu não ramelo Na cama ou na escada, você gosta de costume E no espelho, vê a marca do estrago Que eu tatuei meu pau na famosa do YouTube Tô sempre calmo, vou ser muito estressada Apesar de cobiçada, sempre volta pra quebrada Tem esse rumo até das amigas cansada A punhada tá surtada, quer brigar por pouca fita Se eu tô no baile, ela me liga estressada Quem quer me ver depressa, fica longe e te irrita Eu largo tudo pra poder te ver pelada Tô levando uma crema, já me espera sem calcinha Esquece sua calcinha na porta do quarto Os convites, barzinho já deixa de lado Sempre sobrou só nós dois no barco furado Então vem, então vem, fica, fica Esquece sua calcinha na porta do quarto Os convites, barzinho já deixa de lado Sempre sobrou só nós dois no barco furado Então vem, então vem, fica, fica Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau